Salve, salve meu povo, diretamente da Viela Music, mais um vídeo para a gente se divertir, é o seguinte, convidando ao mesmo tempo você para se inscrever no nosso canal, Viela Music, lá no Youtube, tá bom? Vai lá, se inscreve, dá uma cursa, a gente precisa chegar em mil para a gente poder fazer lives e tal, então depende de vocês, já tem 330 inscritos, valeu? Se inscreve lá no nosso canal, segue a gente no Instagram, Viela Music e vamos que vamos! E a nossa página também, Eliseu, vamos juntos, é nóis, tá bom? Então é o seguinte, e desde já agradecendo a marca Kizumba, certo? A marca Kizumba é que está nos vestindo, fazendo uma parceria com a Viela Music. Fortaleceu geral, hein? Tamo junto, rapaziada. Segue no Instagram também, Kizumba, a roupa Kizumba que vocês vão achar lá, sua criança de qualidade. Almenizinho, Doninho Gerais, um monte de gente está vestindo essa marca. Kizumba neles, vambora! Jeito de seduzir, Grupo Negro de Tôr de Júnior. De repente me viu você, nesse jeito de seduzir, me fazendo me sentir, uma nova emoção brotar, existia uma dor em mim, mas preciso continuar, a tristeza chegou ao fim, Esse novo desejo, não vou me devagar, e aos poucos me perdo, querendo me pegar, o amor me mudou assim, o amor me mudou assim, o amor me mudou no coração, e por mais que eu me diga não, dessa vez veio pra ficar, Mas não dá pra acontecer, eu sei, sem ver que eu vou me machucar, é preciso reconhecer, é de novo, é continuar, não consigo evitar. De repente me vem você, nesse jeito de seduzir, me fazendo me sentir, uma nova emoção brotar, existia uma dor em mim, mas preciso continuar, a tristeza chegou ao fim, E esse novo desejo, não vou me devagar, e aos poucos me perdo, querendo me pegar, o amor me mudou assim, o amor me mudou assim, o amor me mudou no coração, E por mais que eu me diga não, dessa vez veio pra ficar, já não dá pra acontecer, eu sei, sem ver que eu vou me machucar, é preciso reconhecer, Esse novo é continuar, não consigo evitar.